Olá, voltamos aqui agora para ensinar, para passar como iniciar as videoaulas, tá? Então, antes de começar, dá um like, um joinha, se inscreve no canal, divulga para as pessoas também que precisam, que querem fazer vídeos de forma gratuita para fazer esse canal, essa página, chegar a mais pessoas. Então, vamos lá. O primeiro passo é o seguinte, acessou aqui o LUM.com, certo? Como vocês estão vendo aqui, ele vai pedir um acesso, esse acesso pode ser tanto pelo Gmail, se você tiver uma conta no Gmail, ou você pode criar uma conta diretamente no LUM. Aí eu, particularmente, escolhi direto no Gmail, fica mais prático, mais rápido. Ele dá direito, como vocês veem aqui, 25 aulas gratuitas, no plano gratuito, e cada aula, eu já deixei aberto aqui, o tempo, são de 5 minutos no máximo. Essa é a versão gratuita. Então, vamos lá, conhecendo um pouco mais, né, de como iniciar, né, como dar os primeiros passos para a videoaula. Então, o próximo passo é você vir aqui, nesse botão vermelho, New Video, e clicar em Record Video. Nessa opção, você terá três itens, tá? Quando você clicar aqui no menu, que é Screen and Camera, que é como você está vendo aqui, ó. Você na imagem, gravando junto com a tela, tá? A segunda opção, Screen only, como é que você está, como é que é que ela vai informar? Vai informar com a imagem de fundo, né, como está aqui, a minha logomarca, né, meu logotipo, e também, juntamente com a tela, né, e já o terceiro e último, e por último, somente a câmera, né, não vai aparecer a tela de fundo, só vai aparecer a sua imagem, né, onde você estiver conectado. Basta você clicar em seguida, Start Record, e ele vai fazer esse início da gravação, tá? Ele vai dar esse tempo de até cinco minutos, que é a forma gratuita. Se você passar os cinco minutos, utilizando a forma gratuita, o vídeo automaticamente, ele finaliza, você não consegue, né, dar andamento, tá? É bom, sempre interessante fazer um script, né, do que vai falar, do assunto que vai fazer, pra poder você conseguir fazer um conteúdo que atrai as pessoas. Depois eu vou também fazer vídeo-aulas sobre isso, ok? Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado aí pelo apoio, não se esquece de se inscrever no canal, e dar aquele like, e de compartilhar pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. Um grande abraço, Deus te abençoe, valeu!